Se for a feita de um documento apresentando nomes que estariam a renunciar a sua participação no diretório até o dia de hoje, o meu comportamento, vocês bem o sabem, se fosse em entrevistas concedidas a outras emissoras, a outros companheiros, ou em outros momentos, oportunidades em ambientes, sempre foi no encaminhamento dessa recomposição. Eu não entendo, não porque não queira entender, porque não identifico razões para que nós não superássemos uma situação indesejável como essa. É indesejável para o partido, é indesejável para o projeto, afinal de contas esse projeto foi vitorioso nesses últimos anos em face daquilo que foi apresentado. Nós não estamos a discutir preferências entre A ou B. Todos nós do PSB bem o sabemos, a importância, a força política eleitoral do governador Ricardo Coutinho, como também sabemos o trabalho, os valores, os merecimentos do governador João Azevedo, tanto para que o projeto pudesse ser vitorioso, como para que esse projeto pudesse ser sequenciado sob o ponto de vista de gestão pública. Então nós, integrantes do PSB, não estamos, eu particularmente não estou a fazer opções. Nós queremos ou eu desejaria que houvesse a recomposição e para ela eu trabalhei. Nós temos os limites, os limites chegam no instante em que só os mesmos, os dois condutores, o ex-governador e o governador João, aceitem sentarem-se para definir novos rumos. Por isso, não tenho condições hoje, tendo falado inclusive com o próprio presidente Carlos Siqueira ao telefone. Hoje o senhor conversou com ele? Eu conversei hoje pela manhã, às 9 horas. Ele me perguntava se o governador João Azevedo estaria presente à reunião às 15 horas em Brasília. E eu dizia que o governador não estaria, pedia desculpas, iria fazer uma justificativa por documento, mas que não se sentiria à vontade pelos motivos que o governador João Azevedo já expôs publicamente. Eu estive com o governador João Azevedo na sexta-feira, até em razão de ter estado antes, quinta, com o presidente Carlos Siqueira, que pedia e ponderava mais uma vez, reiterava o desejo que nós nos recompuséssemos, que o governador João e eu, que o governador Ricardo pudessem se sentar. Mas, enfim, agora a decisão cabe ao diretório, que se reúne. Eu não estou lá porque tenho assumido o compromisso com vocês e pego o voo, que só chegará depois da reunião. Eu não sou integrante, inclusive, da executiva. O presidente chamou-me hoje, mas eu pedi desculpas em face a essa incompatibilidade de horário. Ademais, é isso. Eu lamento profundamente, porque penso que isso prejudica, gerará, gerará, se não na imediatidade, se não nesse tempo, mas na... Júlia, tudo bem? Deve estar Júlia Lemos.